Fala galera, aqui quem fala é o EZSuperBros E hoje estou para gravar um jogo muito legal Para vocês novos aqui no meu canal De... Cadê? Bomberman 3 Gente, então já vou pedir para vocês deixarem o like Se inscreverem no meu canal e curtirem o vídeo Porque esse jogo É Incrível Então vamos começar Beleza, começamos Vamos ver como é a história Chegamos na espacionave Ela foi para a terra? Eu não sei Do nada Ah, vou pular Tenho preguiça Ok, tem os planetas Acho que foi para o primeiro ali Como que vai isso? Ai, que bonitinho Velho Que bonitinho Velho Gente A musiquinha Eu nem falei desafio Mas o desafio Eu vou repetir igual os outros Eu não posso É... Tipo assim Tomar game over Tá Sacaram? Então vamos aqui Tomar cuidado Com os inimigos Ah Não, velho Logo assim do início Eu gostei do jogo Sabia? Meu Deus Eu morri a como? Eu morri a como? Como, velho Aqui Tá mais difícil Tá mais difícil Eu tenho que pegar esse... Mano Mano Joguinho é fofinho Velho Fala não Melhor jogo Da saga Quem acha que Bomberman é legal Dá like aí E eu acho que Eu vou tirar esse bichão Da jaula Tirei Quando eles morrem Quando eles tomam bomba São engraçados Velho Eu gostei muito desse jeito Caraca O bicho Desviou das minhas bombas Tudo Ô bicho Para de desviar Eu me prendi Galera Vou dar um corte aqui É A gente tá Na primeira fase Entendi Tá né Área 1 Coisa nova Vamos lá Vamos ver né Galera Quantas bombas Que a gente pode Usar Ai caraca É o X Tá beleza Ok Ela tá certa É o Z Eu que tô fazendo burrice Meu Deus Mano Os bichos tão morrem Tipo A gente Coloca a bomba E eles não caem Ah não Vai devagar Gente Estamos na primeira fazenda Desse jogo Primeira Sac Calma Pera aí Quero ver agora Pegou Nossa Ah é tão fofinho Cara Gostei desse jogo Assim sabe Talvez o boomer Min mudou Tanto De hora pra cá Sei lá Não sei se ele ficou Melhor Ah mas eu gostei Não achei mal não Sabia Vou soltar aqui O menino É chato Animação Do carinha Tomando fogo Nosso fogo Já ficou Forte Já senti Firmeza Tomar cuidado Aqui Até onde a gente anda Porque eu não tô acostumado Velho Com o 3 Tô acostumado mais Com o 2 Sabe Qualquer outro jogo Tá Tem uns botões Aqui Que a gente tem que A gente pode pegar Esse item Uou Beleza Passamos A primeira fase Tá Fase 2 Gente O jogo tá tão diferente Cara Que eu não tô Tipo Agora estamos na área 2 Ah Tá A gente tem que salvar A humanidade É outro Mano É outro jeito Que a gente tem que salvar Tipo Ai Tem um Bicho disfarçado Pegamos ele A gente pode Só colocar Uma bomba Ah Será que aqui É o contador De bomba Minha Talvez Seja Talvez Não tenho certeza Agora Ai Tem um sapo Tem um sapo O que que pode Dar de ruim Velho Com o sapo É tão fofinho Esse carinha Velho Ok Minha Mamba Tá perigosíssima Toma muito cuidado Aqui Esse sapo Pode me acertar E eu não quero Ser acertado Com esse sapo Vai aquela planta Ali Hum Aquela planta Não foi pega Ô sapo Pururu Na bela do rio Ai Ele pulou Ele pulou Cara Acertamos a árvore Agora esse sapo Vai ser ruim De acertar É porque o bicho Pula Bicho pula Ah tá Ô gente A gente não precisa destruir totalmente os bichos Alguns sim Mas a gente só tem que pegar As partes Até completar É ó Level 2 Completo Então a gente vai pro 3 agora Estamos libertando alguma coisa Cara Tá Terceira Área 3 Quantas áreas que são Eu não sei Que susto velho Que susto mano O bicho sobe na hora Que eu tô aqui Boa Fá atingido Fica aí Você tá já quietinho Fica aí É mano O jeito aqui É só a gente Um ovo Ah Nossa Temos um pet Vamos ter um pet Temos um pet Temos um pet Ah Ah não velho Agora eu gostei desse jogo Velho Temos um pet Velho Que fofinho A gente pode ir com ele Com as outras fases Velho Ou ele só fica nessa fase Que a gente tem que depois Derrotar Matar ele Sem querer Não Eu não quero ter que fazer Sabe Com esse carinha não Com ele não Tudo menos ele Tipo E ele é mais rápido Eu gostei disso Ei sapinho Não deu pra você não Viu cara Tô tentando colocar a bomba Peraí Ah Eu botei com qual botão Ah É o X Ah não velho Tava com o Z Agora tô Ok Deixa com o X Vai Até que Bomberman Não tem muito O comando Assim se mudar Sabe Mas eu preferi o Z Porque eu tô mais acostumado Ah Nossa É mais desafio Então Quase que não consegui Ok 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 Se matamos Ok Caras Temos uma abelha Maldosa Que matou Quer dizer Derrotou Nosso bichinho Intimação Fomos derrotados De novo Ah nem Cara Peraí Vou dar um pause aqui Vou salvar Né Começar já Tem que salvar Porque a gente não quer voltar Lá atrás A gente toma game Ovo direto Tá galera Se vocês não sabem Hum Tem o lance do tempo Também Que eu não reparei O que que é aquilo ali É um É um robô Mano Que louco Cara Tá cheio de coisa Na faca Ah Não 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 Quer ficar com uma vida Não quer ficar com um zero Não Sai fora Maluquice Isso aí Tem gente Que essa abelha Ela passa Por onde vem E vai morrer Ficou parado Eu não entendi por que Tá A gente pode derrotar Os bichos Tudo Mas Conquiste Também O relance Que eu falei lá Com vocês Que é só A gente pegar Opa Ok Tá Tem esses Transformers Aqui Malucos Aqui Que eu não entendo Ó a musiquinha Entendi Esses robôs Não se passam De botões Para a gente Pegar Nosso pedaço A gente Ataca Eles Ó Eles são devagar Atacamos Ele Ele cai E com isso A gente acerta E libera A portita E a gente Pega E passa A fase Passamos Gostei Do jogo Ok Fase 3 Completa Vamos Para a quarta Fase Que agora Para a gente Completar O chefe Talvez Caraca Uma fase Mano Área 4 Ah velho Que você Quer que eu faça Tinha um inimigo Vem na minha direção Cara Aquele bichinho Roxo Ele vem na minha direção Que não é Que eu coloquei A bomba Eu não sei O que eu ia fazer Naquela hora Até agora Galera Eu não Ah eu ia falar isso Até agora Eu não ganhei Uma outra bomba Agora Até que enfim Que eu ganhei outra Porque eu me sinto Bom Bem usando A bomba Vai estar mais rápida E parece mesmo Uma cabeça Isso aqui Vou tentar Beleza Acertou Tem que tomar cuidado Onde a gente acerta Cara Onde a gente coloca a bomba Também Tem que tomar muito cuidado É como É como se eu esquecesse De Bomberman Por um minuto Cara É como se eu estivesse Esquecendo De como que é o jogo De como que é a mecânica Sabe Eu não lembro muito bem O jogo Como que era o jogo Sabe É que o 3 é novo A gente tem patch Que a gente pode andar Com ele pela fase Que é uma coisa muito legal Que eu gostei Eu gostei Que o jogo Colocou isso Né Mano Na tela do jogo Se vocês tem ideia Mostrou Que a gente teria Um bichinho O jogo literalmente Mostrou pra gente Que a gente ia ter um bichinho Ó Agora a gente vai passar Ah não Pera aí Será que tem Será Que a gente Deve procurar Porque O que que acontece Eu achei O meu amiguinho Enfurnado Nesses lugares Agora não tenho certeza E que eu não sei Se tem contador Velho Contador de Vamos ver Se a gente acha O nosso bichinho aqui Talvez não Velho Só tinha uma chance Pra gente ficar com ele Não Não achamos É difícil Agora estamos Na segunda Ah Meu Deus Tô com três bombas Meu Deus Tira Sai Deve ser a mesma coisa Dos outros jogos A gente não pode Tirar diretamente Do negócio Porque senão Eu acho Que também Pode ferrar as coisas Agora Tô Tô Furnado Tão Com o colete E tudo mais O sábio Vai pular ali Vai ficar ali De bobo Ok A gente vai ter que Destruir todos Os totens A gente vai ter que Atravessar Que é difícil A gente É passar aqui Ai caraca Eu tô querendo Colocar bomba Isso aí Velho É difícil Consegui Que pega lá embaixo A abelha Não vai ser difícil Não A abelha Não vai ser difícil Boa Pegou Ok Estamos conseguindo Até aí As fases Nesse jogo É mais longas Eu tô percebendo Isso Bom Vamos pegar Nossa querida Parte aqui E Terminamos Será que a gente Completou alguma coisa Ah tá A gente vai passando As fases Meu Deus É o gato Do chips Cara Demorei pra entender Qual que é o segredo Do inimigo Mas ok Eu entendi um pouco O que que é pra fazer Talvez é pra gente Destruir Esse negócio dele Ganhamos Passamos A primeira fase Ah tá A segunda que a gente vai Galera É essa daqui São duas fases Que a gente vai fazer Nesse vídeo Que esse vídeo Dá pra fazer Sim duas fases Eu entendi O segredo A gente vai passando As fases E vai pegando pedaço 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 por pedaço Agora estamos Na área Dois Então a gente vai Dar um Vai dar um Um save aqui E vamos passar Mano Os caras Repetiram a música Né Dos jogos anteriores Mas Não deixa de ser ruim Ai Nossa velho Vamos ver se tá Temo Desse vídeo Aqui galera Que maluquice Meio maluco Caramba Que rodeio Que esse bicho é Faz sentido o nome Do rodeio Que eu falei Bom Vamos lá A gente tem que ir Ai O meu pet Meu pet Quero pegar meu pet Meu pet Ai Meu Ah não Gente Não Se vocês não falarem Que esse jogo Não é bonito Só por ter Esse bichinho Eu não falo Nada mais Mano Será que sou só eu Que curto Isso Por ter Um animal Um animal Filhote Parece ser um Yoshi Aqui No nosso lado Olha isso Se a gente puder Passar a fase com ele Ai gente Que bonito Pena que a gente Não pode Eu acho Né A gente tá com ele aqui Ele é nosso Ele pode ficar com nós Ele é como se fosse Um item Quer dizer Sem julgar Né Olha Ele vai com nós Eu vou chorar Eu vou chorar Com esse terceiro jogo Ele vai pra gente Com as outras Ah não Gente Eu não vou perder Esse bicho não Eu vou salvar A cada segundo De fase Se eu perder Esse bichinho Eu não sei mais O que eu faço Ah Só porque eu falei Cara É porque eu coloquei A bomba Aqui ó E eu não vi Que o negócio Jogar ela Pra longe Ó Ó Ó Ó o fogaréu Mano Ele é muito fofinho Cara Não faz Nem uma mosca Interessante Que é uma bomba Matando uma Um fogo Ai Ah não 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 Galera Não 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 Ah Ah Eu vou chamar ele De Vou pedir Vocês deixarem Nos comentários Aí galera O nome Pra esse bichinho Aqui Ele vai ser Meu pet Até o fim Do jogo Sem zoeira Desafio mudou Não posso perder Esse pet Começou Eu posso tomar Game Over Mas não posso Perder esse pet Sacaram Então vamos começar Aqui Eu amei Esse bichinho Não vou querer perder Por que que eu perderia Me explica Por que que eu perderia Um bichinho desse Mano ele é meu bichinho De estimação E eu Ficarei com ele Ai Não Não vou perder Não E eu não vou perder Ele de nenhum Tá Calma Tem que dar a volta Boa Ok Estamos Em outro nível Cara Não vou perder Esse bichinho Aqui Não vou No início No início Que o jogo Falou assim Cara Vou te dar Esse bicho Certo Ele realmente Deu Ai Eu fiz besteira Tá Pera aí Tá Tá Tem que Abrir Colocar de novo Tem outro Tem outro Só que era Pro segundo Jogador Então Tipo Não tem Segundo Jogador Infelizmente Talvez tenha Um dia Viu Pessoal Um dia Talvez Eu faça Gameplay Com meu Primo Com a minha Mãe Talvez Vai ser Legal Tá dando Só uma Ideia Mas Tá Deixa No critério Ele Tá Invisível Esse Carinha Ele Fica Invisível Só que Tá A gente Tem que Liberar Essas Portas Tudo Pra gente Não Ficar Sem Nada Tá Eu acho Que essa É a última É só A gente Passar Agora É Não Conquiste Só Passar Conquiste Sim Passamos Ó Galera Vou dar Um corte Vou chegar No chefe E eu Volto Galera Olha só Isso Agora Chegar No chefe Eu vou Oi galera Voltei Eu fiquei Meio Preocupado Assim Sabe Se eu Gravava Agora Com Vocês Ou Não Então Então Eu voltei A gravar Com Com vocês Justamente Pra Tipo assim Mostrar Pra vocês Aqui a gente Tá com quase Segundo chefe Estamos na quarta fase Eu não mostrei a terceira fase Porque ela é muito Mas muito Lunga Tá Então Peço desculpas Pra quem não assistiu Ou Não viu Né Mas Tipo assim Ela é três níveis Sabe Três níveis De maluquice Ela é louca Aquela fase Então Tipo Ela é muito maluca Velho Das ideias A gente Tá até agora Com o nosso bichinho Aqui de estimação Velho Até agora Ah não Velho Gente Vou dar um corte Aqui Quando eu chegar Que eu volto Bom galera Conseguimos Agora vamos lutar Com o chefe Que talvez A gente vai lutar Com o nosso bichinho De estimação A gente tá com ele Estamos com ele Estamos com ele Nosso bichinho De estimação Bora lá Eu perdi meu Voltei Turma Vamos lá Demora Pra se preparar Amor Que chato Fica nessa Maior Aqui pra gente Talvez Atrapalhe um pouquinho Esse bicho nosso Tá Peraí Vou colocar Centenas de bombas Ganha um pouquinho Ganha um pouquinho Ganha um pouquinho Ganhamos galera Esse foi o vídeo Eu agradeço toda a participação de vocês Um beijo e falou